O que é que tens? Nada. Nada, tu não estás com um bom cara. Ora, senta-te em uma cara, senta-te. Vai, senta-te lá. Eu estou ótima, é o calor, tu não precisas calor. Queres um copo de água com açúcar? Não quero nada, está calor, está imenso calor. Não, está normal. Ok, eu também vou andando. Não vais nada andando, não vais nada nesse estado. Anda, dou-te boleia, não me custa nada. Não não dás nada boleia, eu estou ótima. Tu não vês que eu estou ótima? Vou pegar no carro e vou andando. Certeza? Certeza. E prometes que vais com cuidado e não vais aí acelerar como tu fazes sempre? Porquê que estás tão preocupado comigo? Porque é mais forte do que eu. Tu estás com essa cara porquê? Hoje é dia de festa no bairro, portanto vai lá curtir. É para que achaste, é por causa do Ângelo. Agora está a arranjar maneira de fazer das marchas uma festa dele. Achas bem? Nem sempre corre tudo como nós queremos na vida, não é? É ligar. Estou ótima. Em paz, sempre chato. Diga, não você quer me importar? É para a água, mas não é gente não quer. Falando, não é gente só não estiver. Se você não está bem, não é, mas não é.